O primeiro contato do policial com o adolescente foi em novembro do ano passado, quando a família esteve no fim de semana em um clube da cidade de Rio Verde. Eu estava num passeio de família, no clube, né? Eu estava numa piscina, meu filho em outra, e eu sempre correndo o olho. Quando eu dei falta do meu filho, eu fui procurar, cheguei na piscina, aí vinha uma pessoa muito próxima dele, pensei que poderia ser um amigo, mas se fosse um amigo também estava errado. E aí eu chamei meu filho pelo nome, e ele veio para mim, já veio assustado, só que na hora ele não falou nada. Perguntei se aconteceu, ele negou, falou que não, se tinha acontecido alguma coisa, expliquei para ele que estava em pandemia, né? Covid, que não era para estar tão próximo da pessoa. Depois disse, meu filho não saiu mais de perto de mim. Ainda desconfiada, em casa, a mãe do garoto conversou novamente com o filho, e foi quando ele contou sobre o abuso. Quando chegou em casa, que eu fui explicar para ele que ele podia confiar em mim, me falar o que aconteceu, aí eu perguntei se o cara tinha tocado nele, ele falou que tinha passado a mão nas partes íntimas dele, dentro da piscina do clube. Falei, meu filho, por que você não me falou? Ele falou, ah, mamãe, eu fiquei com medo, com vergonha de causar barraco, fiquei com medo. E na época eu não denunciei, porque não tinha nenhuma prova, seria a minha palavra, contra algo que tinha acontecido ali naquela hora, mas meu filho também não teve coragem de me contar no momento exato. Meses depois, sem ir ao local, especialmente por causa da pandemia, a mãe disse que o filho voltou ao clube acompanhado do primo no último sábado, quando eles encontraram novamente o policial. Bom, meu filho chegou em casa relatando que ele ficou mudando de piscina, porque aí o cara abordava ele, ah, boa tarde, boa tarde, e ele ficou mudando de piscina, e aí lá atrás. Até que, como ele estava com o meu sobrinho, que é de maior, ele abordou o meu sobrinho, e também tentou, né, passar a mão no meu sobrinho. E aí, meu filho, vendo a situação, ficou bravo e chamou o meu sobrinho para vir embora, para casa. E enquanto ele foi no banheiro trocar de roupa, meu sobrinho foi, aí ele foi atrás do banheiro e abordou. Para garantir que o homem até então desconhecido fosse identificado, o adolescente e o primo pediram o número de telefone dele, momento em que a mãe começou a trocar mensagens com o policial. Então, eu salvei o número, mandei um oi, como do celular do meu sobrinho, que é para ele ver a foto, e aí ele já respondeu, já começou a conversar já, falando que já queria levar para o motel. Eu orientei meu sobrinho, falei, fala para ele, que é seu primo é de menor, ele falou que está tudo bem, que não tinha problema. E aí, quando ele relatou que queria levar para o motel, aí eu decidi ir para a delegacia denunciar. Depois de trocar mensagens com o policial, a família resolveu marcar o encontro em um posto de combustíveis. Foi aqui que o pai do adolescente surpreendeu o homem dentro do carro e onde a polícia efetuou a prisão. O pai do meu menino levou ele e deixou ele no pacho do posto e ficou de longe monitorando. Quando ele encostou o carro, meu menino foi e abriu a porta da frente, e o pai do meu menino abriu a porta de trás e entrou. E ele estava tão vislumbrado com a criança que ele nem percebeu que uma terceira pessoa abriu a porta de trás. Eu quero é divulgar e, sim, deixar o alerta para os filhos conversarem com os pais, não ter medo. É que se ele tivesse falado em novembro, talvez o cara já tivesse sido preso lá na hora, né? É que se ele tivesse falado em novembro, talvez o cara já tivesse falado em novembro.